Eu nunca te quis Menos do que tudo Sempre, meu amor Se no céu também és feliz Leva-me, eu cuido Sempre ao teu redor São as flores o meu lugar Agora que não estás Rego eu o teu jardim São as flores o meu lugar Agora que não estás Rego eu o teu jardim Eu já prometi Que um dia mudo ou tento ser maior Se no céu também és feliz Leva-me, eu juro Sempre pelo teu valor São as flores o meu lugar Agora que não estás Rego eu o teu jardim Agora que não estás Rego eu o teu jardim Agora que não estás Rego eu o teu jardim Agora que não estás Rego eu o teu jardim E aí E aí